Já chegou o anjo da guarda do futuro. Os teus maiores desejos vão tornar-se realidade. Os teus grandes problemas vão ter finalmente solução. E até os teus sonhos mais estranhos vão ganhar vida. Quase sempre. Tu e o teu anjo têm um encontro marcado para se transformarem em estrelas. Sábados e domingos à tarde, às 7h35. Teen Angel, no Disney Channel.